A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha voz sussurrou, o meu sonho morreu Dá-me o mar, o meu rio, minha calçada Dá-me o quarto vazio da minha casa Vou deixar-te no fio da tua fala Sobre a pele que há em mim, tu não sabes nada Quando o amor se acabou e o meu corpo esqueceu O caminho onde andou, nos recantos do teu E o luar se apagou e a noite eu desceu O frio fundo do céu foi descendo e ficou Mas a mágoa não mora mais em mim Já passou, desgastei, para lá do fim É preciso partir É o preço O amor, para voltar a viver Já nem sinto o sabor A suor e pavor Do teu colo a ferver Do teu sangue de flor Já não quero saber Já não quero saber A tua fala Na vertigem da voz Quando enfim se cala Eu meushi Obrigado Obrigado Obrigada.